Música 3 alterações, Fernandinho está aí nesse momento, a torcida comemora Espetáculo aqui, preparou, levantou, bola para a área, subiu Cittadini GOOOOOOOL 2A de Sevilla 3 Alist Renaissance O Rio de Janeiro кто mas ganado T nem mais comemora Como o Aaron E aí Mola, centro, Mola, Dioperto, Fernandes! O primeiro tempo aqui estava a dia! Trem para 10, Fernandes! Mati Fernandes acende a manna! 2, 3! Mati Fernandes te pegou! Mati Fernandes! 1, Fernandes! grup vorne e jogzyka para viaja! E come now pass! Onlova! O itinerari! Coraza, coraza! Essa 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 acusó!